O que o Lugano acha que é o favorito ou que seria o melhor, que encaixaria melhor com esse time de São Paulo? Gosto muito do perfil de Crespo. Gosto. Gosto para baixo. Identifico ele com o mundo de São Paulo. Você estava com os jogadores até um mês atrás, cara. Eu conheço. Gosto do perfil de Crespo para São Paulo. Gosto. Eu entro no novo, não tenho a experiência suficiente como treinador, mas uma carreira como jogador incrível. Sempre nos melhores vestiários, com os melhores treinadores, com os melhores jogadores, sempre com muita paixão por futebol. Cara bem instruído. Eu vejo nele um perfil de São Paulo, não sei. O importante é que o clube ofereça para quem venha a calma, né? Não é essa calma só bem se a bola entra. O resto é uma mentira. O resto é uma mentira.